Fala rapaziada, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E hoje é o seguinte Estou aqui agora no meu estúdio pra gente reagir a alguns TikToks feitos pela minha namorada Pra quem não sabe, minha namorada é a Nathalia Aimee E ela tem um TikTok onde ela posta vários vídeos legais, vídeos divertidos Inclusive vários deles comigo, inclusive E eu quero reagir a esses TikToks agora Inclusive, tipo assim, é interessante ver como o TikTok comigo foi Porque tem uns aqui que eu pedi pra ela não postar porque eu não gostei de como eu me saí De como eu fiquei, tipo, na câmera E ela postou do mesmo jeito Então assim, vamos ver, vamos ver como é que vai ser esse negócio aqui Tem alguns que foram pro Instagram também Que pra quem não segue a gente O meu Instagram é arroba Brenner, tá? Me segue lá e lá você vai ver qual que é o Instagram da minha namorada também e tudo mais Porque eu posto ela direto Então vocês vão acabar achando ela pelo meu Instagram também Fechou? É o seguinte rapaziada Estou com os TikToks aqui na minha frente agora Antes de eu começar a assistir, já deixa bastante like aí no vídeo Deixa muito like pra vocês mostrarem que vocês gostam desse tipo de vídeo aqui no canal Fechou? Se inscreve também no canal se você não for inscrito Tem dois vídeos por dia Um meio dia e umas sete horas da noite pra vocês Esses últimos dias acabou não saindo vídeos assim na hora correta Tá? No dia correto Porque eu estava com alguns problemas Alguns problemas pessoais aí pra trás E atrapalhou um pouquinho a frequência do canal Mas já está tudo resolvido Agora vai voltar pra vocês os dois vídeos por dia Então não deixa de se inscrever se você não for inscrito Pra que você não perca nenhum desses vídeos Fechou? Tem muito vídeo top vindo por aí Mano, vocês não tem noção Vocês não tem noção Muito vídeo top mesmo Tá? Então é isso mano Vou ficar enrolando muito não Porque eu quero assistir logo esses TikToks aqui Que eu estou curioso pro que vai rolar Deixa eu tomar um bole de água Hidrata-se Enfim Bora lá Eu poderia usar esse microfone aqui Que eu acho ele estiloso Entendeu? Eu solto Ele fica na minha frente Na posição que eu deixar Porém Não vou usar Porque eu uso eles pras lives Inclusive Vou voltar a fazer as lives no canal Se vocês aí curtem Se você curte live Se você gosta de assistir live De gameplay e tudo mais Não deixa de se inscrever no canal Porque vai voltar as lives Inclusive com os amigos novos aí Nas lives Não vai ser eu sozinho Então pode ficar tranquilo Vai ser muito legal as lives Vocês vão curtir bastante Fechou? Então é isso mano Bora começar aqui logo Eu quero assistir esses TikToks Então 3 2 1 Valeu Meu amor Seguinte Você tá numa prateleira maravilhosa né Se tem Mano Esse dia A gente tinha ido Numa farmácia Que tinha perto da minha antiga casa Que inclusive eu tô com saudade E aí a Natália simplesmente Me desafiou A pegar tudo que eu conseguisse Entendeu? Se eu não me engano é isso Eu não lembro quanto tempo Vamos ver 5 segundos pra pegar o que você 5 segundos mano 5 segundos Tipo assim Se eu tivesse numa prateleira De tipo assim Celular Essas coisas assim Eu pegava ali Sei lá 5, 10 celulares E ficava rico né Porque ela ia ter que comprar tudo pra mim E aí eu vendia tudo Ficava muito rico Mas eu tava na prateleira de guloseimas Foi gostoso Porque eu peguei guloseima pra caramba Vamos ver 5, 4, 3, 2, 1 Parou Eu fui muito lento Não vou pegar nada Não Eu fui lento Eu fui lento Eu sei que vocês estavam zoando Eu fui muito lento 5 segundos eu pegava É porque eu tava com vergonha Entendeu? Tipo A gente tava até falando baixo Porque eu tava com vergonha Ali tinha outras pessoas Ali atrás Vocês tão vendo Tem outra pessoa atrás de mim Então tipo Se eu saísse agarrando Tudo que tem na prateleira Eu ia passar muita vergonha Em público Tá ligado? Então eu saí pegando Meio que na calada Deixa eu ver eu pegando de novo Só que foi lento Infelizmente eu peguei De forma muito lenta 5 segundos Vou pegar o que você quiser 5, 4, 3, 2, 1 Parou Não deu pra pegar nada Deu pegar nada Mas é só 5 segundos Isso aqui já vai dar caro E realmente deu o que eu lembro Mas tô nem aí Levei mesmo Comi mesmo Agora vamos assistir um aqui Que é com a Lívia Com a nossa filha adotiva A Lívia Que inclusive eu tô com saudade E eu acho que vocês estão com saudade também Porque toda hora vocês comentam Ó Isso foi engraçado Se liga Se liga Levei é o seguinte Você tem que fazer tudo que a Adinda fizer E aí você vai ganhar um potão de sorvete Toda feliz nem sabe o que vai acontecer Cacá É É porque tipo assim A única coisa que ela tinha que fazer Era imitar a Natália Basicamente Aí vocês vão ver O que a Natália aprontou com ela Girando o copo primeiro Girando Tintim 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 E aí ela ó Ela já foi tomar Achando que o Tintim Era já pra tomar E um, dois, três Aí tomaram E a Natália cuspiu Cospe Só que a Lívia O desespero não Porque a Lívia engoliu Tipo assim A ideia era que vão fazer tudo Botar na boca E voltar pro copo Só que a Lívia botou na boca E engoliu Pai Ganhei Ela não gostou Ela não gostou Ela não gostou Mesmo Tipo assim E não ganhou o sorvete Obviamente que a Natália Deu o sorvete pra ela Né gente Pelo amor de Deus Vocês não acham que a Natália Deixar de dar o sorvete pra ela No final Pelo amor de Deus Ó Esse próximo TikTok aqui agora Foi gravado lá na Elo Inclusive Na Elo House E foi com a Aninha Lá da Elo Olha só Vamos ver esse TikTok aqui Se ficou legal Era com música Ela tirou a música Pra eu poder reagir aqui Pro TikTok Pro YouTube Na verdade Mas ó Basicamente elas mudam de figura Bum No Muito doido Não Olha essa transição De milhões Transição de milhões Se liga Ó Ó Ó Bum Nossa senhora Que isso Não Agora fala sério Como as pessoas Conseguem mudar Com maquiagem Isso é uma coisa Que tem que ser ressaltada aqui Olha isso Mano Olha a diferença De novo De novo De novo Só mais uma vez Porque eu gosto Descendo dessa transição Assim ó Ó 3, 2, 1 Ó 1, 2 Bum Ó mano Eu quero fazer isso um dia Eu quero fazer isso um dia De verdade E elas ainda trocaram de lado Ó legal De verdade Agora vamos ver um Que a Natália fez comigo E com o Vini Quando a gente tava lá na praia Vamos ver aqui Como que os lápis Ficaram Quando um deles Quebrou É Bola Como os lápis Ficaram Quando um deles Quebrou Eu já sei a resposta Dessa piada Mas vou dar aí uns 5 segundos Pra vocês comentarem Vocês sabem a resposta Comenta aí Como que os lápis Ficaram É Bola Triste Triste Desapontados É Essa foi uma piada de centavos Apresenta a vocês A piada de centavos Sabe quando você vai na casa da avó E o tio faz uma piada É tipo isso Ai Como que é agora Vamos continuar Triste E esse aqui Relaxa amiga Eu só tenho uma quedinha Pelo meu ex Como assim Eu tenho uma quedinha Pelo que esse que é esse Que ela tá falando Não Isso aqui não é Natália Não Não é possível Pera aí É nitidamente Natália Eu só tenho uma quedinha Pelo meu ex Ela postou isso De verdade E esse é ela também Eu que gravei esse vídeo Dela tomando caldo Na praia Tenho quedinha Pelo Eu vou perguntar isso pra ela Eu vou tirar a satisfação Agora Pera aí E eu vou gravar ainda Pera aí Amor Me explica que quedinha Que é essa Que você tinha Pelo seu ex Que? Que você tem Pelo seu ex Que você falou Que você tá falando? Você postou isso Abre seu TikTok aí Abre aí Você postou Não tinha visto No dia não Ai Eu tô vendo agora Ah o vídeo da praia? É Um vídeo que você gravou Na praia Ai eu só tenho Uma quedinha Pelo meu ex Ai a quedinha Que você tem É um caldo? É uma queda gigante Agora? Não Não Eu tô achando graça Não É que você não entendeu O sentido do vídeo Não Eu entendi muito bem O sentido do vídeo Foi o seguinte Você não tem Com a internet A gente faz vídeo Que as vezes Não é É sobre a gente Eu não faço não É pras pessoas Não Não existe isso não Claro que existe É pras pessoas Como que chama a palavra? Se identificarem E compartilharem Ah então você quer compartilhar O seu sentimento Com as pessoas Que sentimento Com as pessoas? De saudade Que você tem desse ex seu Ai amor Qual é esse? Você tá viajando? Que ex? Não Na moral Você viajou Você postou isso mano? Todo mundo vendo agora Achando que você tem Quedinha pelo seu ex? Todo mundo viu Inclusive nos comentários Entenderam que Que você tem uma queda Pelo seu ex Ai amor Nossa Isso não ficou Autoexplicativo não? Eu já te expliquei Não é isso É Eu acho que eu li errado A galera também Deve ter lido errado Tipo As vezes Tava escrito uma coisa E a gente entendeu Outra coisa Tava em outra língua Eu não vou discutir Eu já expliquei Não Eu só quero entender Você inclusive Já fez vídeos assim Querendo só Não era sobre você Uau Me mostra um vídeo Que eu fiz assim Vou procurar E vou achar Não vai achar Porque não tem Vou achar Não vai meu bem Você não tem Entendeu? Eu só quero dizer uma coisa Eu vou fazer um vídeo De queda pela ex também Não vai não Vou fazer Vou fazer Você não tá fazendo? Ai você sabe Agora você não gosta né Agora você não tá gostando Você entendeu muito bem Que eu tinha O sentido do vídeo Eu entendi muito bem Tá em português Escrito assim ó Ai amor Tchau Quando você fala Que tem uma queda pelo ex Tchau nada Ah tchau Que chatice Não Eu já te expliquei Você entende Se você quiser É É isso aí rapaziada Eu vou até finalizar Esse vídeo por aqui Porque agora eu tenho Alguns tiktoks pra fazer Alguns videozinhos Pra fazer Inclusive se você não me segue Eu vou postar lá No meu instagram Tá? Esses tiktoks Que eu vou fazer De vingança mesmo Não quero nem saber Me segue aí ó Arroba Brenner Entra lá Entra lá que eu vou postar Mano Quer nem saber Enfim rapaziada Deixa o like aí no vídeo E mano Só aguardem Só aguardem E você também só aguarda Tá amor? Só aguarda É isso Até o próximo vídeo E tchau E tchau